Fala aí galera, beleza? Se você está chegando agora no canal e não sabe ainda, nós temos, além de tudo aquilo que a gente faz no canal, nós temos também a nossa Kombi, que é um motorhome, que eu montei para a gente viajar, passear pelos campos, enfim. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que nós fizemos a troca do banco original da Kombi. Nós tínhamos aquele banco duplo e resolvemos colocar o banco do Honda Fit, aquele individual. Esse daqui, motorista, e esse daqui do passageiro. O diferencial, pessoal, é que esse daqui, ele ficou giratório, ou seja, a gente consegue deixar ele para frente, sentido viagem, ou quando a gente está no acampamento, para ampliar o espaço, a gente vira para o lado de cá. Então ficou bem interessante. Então se você não conhece esse outro canal, esse outro projeto nosso, que se chama Vira la Kombi, eu vou convidar você a conhecer, passa lá para você, ao menos, conhecer o nosso projeto. Beleza? Vamos ver como que a gente fez esse projetinho aí, essa mudança que para mim ficou fantástica. Vamos lá? Aqui os bancos, originalmente, ele vem com essa base aqui, essa e essa aqui. E de fábrica, vem rebitado aqui, aqui e aqui, e do outro lado a mesma coisa. Então aqui a gente vai ter que tirar essa peça aqui, essas quatro, né? Vai ter que tacar a esmerilhadeira aqui, a lixadeira, para tirar. Legal? Fazer isso lá e já mostro para vocês. Aqui, já tirei, nos quatro cantos do trilho, tinha isso daqui com arrebite, tive que passar a esmerilhadeira, deu um pouquinho de trabalho, mas saiu. Então ficou rente, só no trilho, os quatro cantos. Agora é proteger com tinta, passar a tinta aqui e adequá-la na Kombi. Então aqui, ainda com o banco original, agora sim a gente vai começar pelo do motorista, tirá-lo e adequar aquele lá do Honda Fit. Agora aqui, tem duas opções. A primeira, você fixa o banco do Honda Fit, o trilho dele aqui do lado, né? Então vai ficar aqui do lado e aqui, né? Só que se você fizer isso, não vai ficar centralizado em relação ao volante, ó. Então a maneira, pelo menos eu, a maneira que eu encontrei, né? E que eu aceitei, né? Tirar a originalidade da Kombi, vou tirar aqui esses dois trilhos, ó. Este e aquele. E vou colocar exatamente, né? Os trilhos aqui, ó. Daí vai ficar bem centralizado. Então vou tirar, meter a esmerilhadeira ali agora, para a gente poder fazer esse processo. Aqui, ó. Só com a esmerilhadeira, é complicado. Então você vai esmerilhar a solda aqui do lado, né? Tirar a solda e depois você tem que vir com a talhadeira aqui, ó. E meter o martelo, senão não sai não. Tá? É o que eu estou fazendo, ó. Dando uma martelada aqui. Vou com a esmerilhadeira. Martelando e levantando, ó. Reaproveitar o trilho, esquece. Nem pensar. Aqui, ó. Já tem os trilhos, né? Pintei, não ficou da mesma cor. Mas tudo bem, porque o trilho vai aqui e vai tampar, né? Essa parte vai ficar embaixo do banco. Pelo menos não vai ficar exposto, né? Então aqui, pessoal. Fiz quatro furos, ó. Um, dois, três e quatro. Colocar, ó. No mesmo furo aqui, ó. Com base aqui, né? Eu fiz aqueles furos lá com base aqui. Onde estava aquele ferro que a gente tirou, né? Aquele arrebite que a gente tirou com a esmerilhadeira, tá? Então o mesmo furo a gente usou com base. Fizemos os furos aqui, ó. Vou colocar essa borracha aqui, ó. Pra não ficar ferro no ferro, né? Pra minimizar atrito e não desgastar aqui a pintura. Os parafusos estão ali. Então vou prender agora pra mostrar pra vocês como que ficou. O do motorista tá pronto, ó. Agora vamos lá, ó. Fazer o banco do passageiro giratório. Vamos lá? Então aqui, ó. No banco do passageiro. No meu caso, eu vou colocar o giratório. Caso você queira colocar ele fixo, como aquele ali, ó. Tá? Você tem a opção de colocar em cima do trilho aqui. Você fixa ele aqui com um parafuso aqui. Outro ali, da mesma forma que nós fizemos o do motorista. Ou colocar aqui do lado, ó. Nesse caso aqui, não tem problema você colocar um pouco de lado, tá? No motorista teve porque ficaria descentralizado em relação ao volante. Ficaria um pouco incômodo, tá? Aqui você vai ter que colocar uma base aqui de elevação, né? Pra que o outro trilho do banco... Então o primeiro vai aqui, né? O segundo vem por aqui, ó. Então você vai ter que levantar um pouquinho aqui, pra fixá-lo. E também fazer um furo aqui e outro lá. Legal? Bem simples. No nosso caso, nós vamos fazer o giratório. Então aqui, ó. Nós vamos ter que colocar uma base de metal, uma chapa de ferro, né? Pra fazer a base do banco giratório. E vou usar, ó. O mesmo furo que vai o cinto de segurança original da Kombi. E esse outro furo aqui, ó. Que prende essa base aqui. Pra fixar essa base de metal. E a outra parte eu vou fazer um furo aqui. E outro aqui. Também aqui eu vou ter que levar um pouquinho, ó. Pra deixar a base de metal nivelada. Legal? Vou mostrar pra vocês agora ela no lugar aqui. Pra vocês entenderem melhor. Então aqui a base é essa, ó. Ela veio inteira aqui, tá? Então ela terminava aqui. E eu cortei isso daqui com a esmerilhadeira, ó. Poderia ter comprado já com esse corte, né? Facilitaria bastante. Só que a cresceria no valor em relação a essa chapa aqui. 70, 80 reais mais ou menos. Então eu preferi comprar ela inteira. E eu mesmo fiz o corte aqui, tá? Então como eu disse pra vocês, ó. Lógico que eu vou ter que dar uma levantada aqui. Pra deixar no mesmo nível, né? Pouca coisa. Aqui eu vou colocar um parafuso, né? Usar o mesmo furo original. E aqui eu vou usar o mesmo furo, ó. Do cinto de segurança. O mesmo parafuso, inclusive. Aqui. Farei um furo aqui, ó. Na lata. Vai sair por baixo do paralama. A gente coloca porca e contraporca. E depois trata pra não enferrujar. E outro aqui, ó. Aí depois aqui, ó. Essa base giratória. Que a gente coloca ela aqui, né? Que ela vai fazer o... Ela tem um rolamento aqui dentro, ó. Tá? Acredito que seja boa. Tem um amigo meu que colocou e gostou bastante. Então eu vou fazer o teste aqui. Essa base giratória a gente compra no Mercado Livre. Se não me engano, 50 reais. Alguma coisa do tipo. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Tá? É barata e parece ser bem funcional. Pelo que o rapaz falou, aguenta até 150 quilos. Aqui eu ainda não fiz o furo, ó. Mas eu vou parafusar aqui, ó. Quatro furos. Nesses furos aqui, ó. Poderia soldar? Sim. Mas eu optei por parafusar. Então aqui vai essa base. Em cima dessa daqui vai outra chapa dessa daqui, ó. Do tamanho do fundo do banco. Então tá aqui, ó. Essa outra chapa aqui, ó. Que faz o papel, né? De base pro banco. Aqui eu vou parafusar na base que eu mostrei pra vocês. Na base giratória. E esses quatro aqui, ó. Parafusar no banco. E vou fazer também uma trava, né? Pra quando a gente colocar ele na posição, ele ficar travado. Não correr o risco de girar. Então aqui a base já está no lugar pronto, ó. Só falta receber o banco. Aqui, como eu falei pra você, ó. Tive que elevar um pouquinho, né? Usei o mesmo parafuso do cinto de segurança pra travar. E o outro lá da ponta também. Só fiz os furos aqui, ó. Tá? Travamento. Tive que furar lata. Fazer dois furos. Um aqui e outro ali, né? Conforme eu falei pra vocês. Aqui, ó. Nessa posição, ele está como aquele banco, ó. Ou seja, no sentido original, né? Ou seja, pra viajar. Tá travado com esse manípulo aqui. Ou seja, o banco não vira. Não sai do lugar, ó. Soltou aqui, ó. O manípulo. Aí você vira, né? O banco. Você está no acampamento. Vira. Faz o travamento aqui também, ó. Né? Com outro manípulo. Travou. Pronto. Você está na posição de acampamento. Virado pro salão. Aqui, ó. Temos quatro furos. Quatro furos, ó. Um. Dois Três E quatro Que a gente vai prender o banco igual foi preso aquele ali, ó. Tá? Parafusar no trilho, ó. Conforme a gente fez aqui, ó. Vamos fazer isso agora e mostrar pra vocês o resultado final. Vamos lá? Aqui os bancos já terminados, ó. Todos instalados. Esse daqui, ó. Do motorista. Ele tem controle de altura, ó. Não sei se são todos os bancos de Honda Fit que tem. Mas esse daqui tem, ó. Você consegue deixar mais alto e mais baixo. Aqui reclinável. Normal, né? E aqui, ó. Vai pra frente e pra trás, ó. Ficou muito leve, ó. Muito leve mesmo, ó. E ali a fêmea do cinto de segurança, ó. É a mesma da Kombi. Ou seja, você vai encaixar o cinto normalmente. Legal? Agora vamos ver lá, ó. O resultado, né? Como que ficou o banco giratório do passageiro. Vamos lá? E aqui o do passageiro, ó. Então como que ele ficou, ó. Preso ali embaixo, ó. Como só eu mostrei pra vocês, ó. Aquela base de metal, né? E o banco aqui preso, ó. Então aqui, ó. Tá firme, tá? Mesma coisa. O cinto de segurança é igual. Então aqui, ó. Consegue trazer mais pra frente, né? Até aqui. Quase perto do painel, ó. E voltar. E aqui ficou esse espaço aqui, ó. Que é muito interessante, ó. Esse espaço que dá pra... Sair da cabine pro salão tranquilamente, ó. Aqui atrás, como que ficou, ó. Então aqui ele está no modo... Viagem, né? Igual o outro, ó. Então aqui nós temos um manípulo ali, ó. Que ele faz o travamento, né? Então a gente solta ele aqui, ó. Pra destravar. E o banco já fica solto, ó. Você já consegue virar o banco, né? Virar aqui. Um outro manípulo aqui que a gente trava também. Então aqui, ó. Nós temos ele na posição casa. Ou seja, você está num camping, né? Você amplia aí muito o espaço aqui da Kombi, ó. Aqui também, ó. Você consegue trazer ele pra cá, né? Olha aí como ficou, ó. Olha como amplia, pessoal. O espaço. Né? Aqui, ó. Aproveitei o próprio parafuso, ó. E coloquei esse cinto aqui, né? Essa fêmea do cinto. Pra gente prender os cachorros, né? O cinto de segurança dos cachorros. Então aproveitei o próprio parafuso aqui, ó. Da chapa. Pra prender. Aqui eu não fiz furo nenhum, ó. Usei o parafuso do cinto de segurança original. E aqui nós fizemos um baú, ó. Que ficou bom. Muito bom, viu, pessoal? Porque tem um espaço amplo aqui, né? Que aqui é a caixa de estepe original, né? Agora eu vou forrar, né? Colocar um carpete, alguma coisa ali. Pra quando a gente colocar alguma coisa dentro, né? Não ficar batendo na lata e fazendo barulho. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram da mudança? Eu achei que ficou fantástica, pessoal. Não só o conforto, né? Como também o conforto na hora de sentar, né? E de viajar. Como o conforto também pra você poder sair da cabine, da Kombi, e vem até o salão sem problema nenhum. Fica um espaço bacana ali. E você consegue virar o banco, o salão da Kombi. Então, se você está no acampamento, você amplia aí muito o seu espaço que você tem aqui de casa, né? Então, recomendo muito, viu, pessoal? Vale muito a pena. Existem outras formas de fazer esse serviço. Por exemplo, eu usei aquela base, né? Que eu comprei no Mercado Livre pra fazer o giratório. E adaptei uma trava. Tem outras maneiras de fazer. Lógico que tem. Eu optei por essa. Mas tem outras, tá? Inclusive, se você... Joel, não consigo fazer isso. Não vou conseguir fazer. Onde eu faço isso? Como eu disse pra vocês, pessoal, eu não faço. Minha área é outra. Se você precisar configurar o seu canal do YouTube. Se você precisar ranquear melhor o seu canal do YouTube. Procura a gente que a gente tenta dar um direcionamento pra vocês. Agora, esse serviço eu não faço, mas tem o Lucas, né? O canal Motorhome, o sonho. Que ele faz... Ele constrói motorhomes, né? Então, isso daí, pra ele, é fichinha. Então, ele instala não só na Kombi. Ele faz a mudança. Se você quiser deixar fixo o banco, ele faz. A mudança que eu fiz, deixando fixo. Se você quiser deixar o banco giratório na sua Kombi, ele deixa. Se você quiser na van fazer giratório, ele deixa giratório. E o dele parece que tem vários estágios. Você consegue deixar do lado. Então, talvez seja mais interessante que esse daqui. Talvez, tá? Teria que procurá-lo pra se informar melhor. Mas eu tenho certeza. Ele faz o serviço e faz bem feito. Então, se você não tem habilidade pra fazer. Já, eu não consigo. Você mostrou, mostrou, mostrou. Mas não é minha praia. Então, você vai entrar em contato com o Lucas, né? E ele vai dar um direcionamento pra você. Se eu faço, sim. E fica tanto, traz aí que a gente conversa. Legal? Então, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, né? Do passo a passo. Eu gostei bastante do resultado. Gostei mesmo. A mulher, muito mais. Graças a Deus. E se você gostou, pessoal. Tem algum comentário a fazer, né? Deixa aí embaixo pra gente. Acho que é interessante a gente ouvir a opinião de todos. Lembrando, né? Que esse jeito que eu fiz, talvez não seja o ideal. Talvez não seja a melhor forma de fazer. Mas foi a forma que eu optei em fazer. Legal? Deixa seu comentário aí. Acho que é interessante a gente saber o que o povo acha, né? Beleza? Procura o Lucas. Canal Motorhome o Sonho. Ele faz serviço pra vocês. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau.